Demorei muito Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero vular na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero Só você Só você Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Não falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razão Mãe 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 Glória Vi Oi, capa Pode entrar, meu cheiro Ai, mamãe Tem um cheirinho Tô aqui terminando de aproveitar o jantar Como foi na faculdade hoje, querida? Ah, tudo bem Prova hoje Prova amanhã Ai, que belíssimo Belícia Vai lá, minha querida Vai lá que eu vou apontar a mesa Eu vou atrás pra me almoçar Nossa, amiga Sabe, eu sou tão apaixonada pelo João Paulo Gosto tanto dele Eu pretendo me casar com ele É mesmo, amiga Nossa, que bom Eu fico muito feliz com vocês, viu? Porque João Paulo é um rapaz tão legal Nossa, amiga Tá tão difícil É verdade Muito difícil, viu? Porque um rapaz assim Simpático, legal Companheiro como ele tem sido pra você Muito bom Não, amiga O papo tá tão bom Mas eu tenho que ir Nossa, amiga Já? Já Nossa, amiga Tá cedo, não vai? Não, não Posso ficar mais Fica mais um pouquinho Outro dia Amiga, dê lembranças pra João Paulo Tarei sim Tchau Certo, tchau, amiga Vai com Deus João Paulo Eu estou te achando meio abatido O que está acontecendo? É verdade, Silvia Porque meus pais venderam nossa casa E eu preciso te mudar pra Rio de Janeiro Nossa, João E seu namoro com a Vitória Como vai ficar? Já pensei Mas não dá pra continuar Preciso terminar João Paulo Você precisa encontrar uma solução Já pensei Não tem como continuar Vou terminar com a Vitória Tchau Tchau Música Olá pessoal, e tal que você está de Vitória? E você está desde cerca menina? Calma mãe, eu estava na casa da Eliana, você já lutou? Já, não sei por lá. O que vocês estão vendo aí? As fotos do casamento de Dani, cada uma mais simples que a outra. Eu já vi todas, eu estou querendo ir no Rio. Ficou muito bom. Vamos no Rio, eu já liguei, já combinei com as meninas. Ah, sinto muito. Vão vocês, porque eu estou muito cansada. Renovo as forças. Já não sei mais o que fazer com essas meninas. Não parem em casa. Ainda bem que pelo menos você vai ficar. Vê se não demora por lá, viu? Tá. Vamos para sempre. Beijo, Vi. Composte. Eu só estou esperando o Silvia chegar. Ela não deve demorar. Eu já liguei. Está tudo combinado. Se tem uma coisa que o Silvia é, é pontual. Falou. Oi. Ai, que bom, Silvia. Você chegou. Vitória desanimada. Ai, que bom. Vamos, vamos. Mãe, estamos indo. Tchau, queridas. Não demore, hein? Tá. Tchau, Tárcia. Tchau, Tárcia. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Oi Oi Vitória, tudo bem? João Paulo, como vão as coisas aí? Eu tenho uma notícia péssima para te dar O que aconteceu? Meus pais venderam a nossa casa e é preciso eu ir embora para Rio de Janeiro com eles O que? Não João Paulo, por favor, não faça isso comigo, eu gosto muito de você, não me deixe, por favor Infelizmente, não tem como a gente continuar namoro Não João Paulo, não faça isso, olha só, vamos buscar uma solução juntos Não estou fazendo isso porque quero Vitória, é a solução que me obriga a tomar essa decisão Adeus Vitória, adeus Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi Um anjo me falar Um anjo me falar Tantas vezes com um beijo Eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Mãe, me dá a chave do carro Vou atrás do João Paulo agora Menina, como você vai sair nesse estado, minha filha? Eu preciso Chave Cuidado E lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou indo atrás daquelas meninas, saíram desde cedo e até agora. Não chegaram ainda. Paloma, Silvia, vocês esqueceram da recepção que tem lá em casa hoje? Vamos, eu preciso de ajuda em casa, minhas filhas. Calma, mãe. Nós já vamos. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Que menina? O que aconteceu? Tinha uma onça, uma onça lá na beira do rio, mãe. Eu juro que tinha, mãe. A gente já viu onça aqui nessa região? Eu juro. É verdade, dona Márcia, era uma onça enorme. É verdade. Imagina se eu vou acreditar numa coisa dessa. Eu juro. Mas se tinha uma onça lá, era bom se tivesse comido. Eu não fui chamar vocês. Porque não vieram. Mas eu não estou acreditando nessa história. Mas eu não estou acreditando nessa história. Nessa história de onça? Pintada ainda, pintada. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Nenão. 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 Marcia de Marcia de Amém. 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 Amanhã eu chegarei aí Tá bom, te espero então, tchau E pelo deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo Vitória! 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 Vit Meu pensamento voa de encontro teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei Agora eu quero um fundo lá na emoção, mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê, eu quero só você Eu quero só você Só você Eu quero só você